Música Bem-vindos aos momentos de doces e salgados. Hoje trago uma receita de crepes simples. Os ingredientes necessários para esta minha receita de hoje são 180 gramas de farinha de trigo sem fermento ou então para quem não tem balança pode usar uma colher de sopa que são 10 colheres de sopa bem cheias. 4 ovos inteiros, 1 pitada de sal, 25 gramas de margarina derretida, meio litro de leite e óleo para untar a frigideira. A minha receita de crepes eu faço de um modo muito simples. Então vou usar um batedor, vou colocar os 4 ovos aqui dentro, colocamos a farinha de trigo sem fermento, a margarina derretida, a pitadinha de sal e o leite. Podem usar uma batedeira, mas eu vou usar a minha varinha mágica. Então vamos preparar o recipiente e então vamos bater com a varinha mágica. Já com tudo bem batido, vamos então retirar e vamos agora fritar os nossos crepes. Então para fritar os meus crepes, vou usar uma frigideira baixinha, uma frigideira própria para fazer os crepes. Então já coloquei o meu fogão a aquecer, aquecemos em lume médio e agora para untar a minha frigideira vou usar um pincel e o óleo. Deixamos a aquecer bem. Como podem ver, a minha massa ficou assim super macia. Então agora para colocar a massa dos nossos crepes eu vou usar uma concha e então para que eles fiquem fininhos, não colocamos assim uma concha mal cheia e vamos espalhar. Vamos com a ajuda de uma espátula assim em plástico, podemos ir retirando assim as bordinhas e vamos só virar quando estiver bem frito. Quando começar assim já a levantar um bocadinho umas bolinhas, é sinal que já está a ficar frito, como podem ver, já podemos retirar. Retiramos para um prato. Pincelamos com o pincel, assim ao levezinho, para não colocarmos óleo exagerado. Aqui está a minha receita de crepes simples, acabada de fazer. Agora pode ser acompanhada com um gelado, morangos ou chocolate ou então simplesmente com canela e açúcar. Espero que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal, visite-nos no nosso Facebook, deixe um like. Beijinhos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí